olá pessoal sejam todos muito bem vindos ao canal completado então a coronha né a soleira também tá pronta não sei se vai dar para ver aqui porque mas foi feito em aço coloquei esse acabamento aí que eu ganhei meu amigo rafael só tinha que fazer uns recortes para fazer uma adaptação nele né a montada está pronta acho que é isso aí missão cumprida aqui preparando um foguinho para assar uma costela tomando uma cervejinha aqui eu toquei com a minha faquinha de estimação faquinha não é um sacão né isso é feito em osso isso é da dávila é isso pessoal dia tá bonito aqui temperatura 19 graus tudo tranquilo draco tá ali aqui a noite é tatu de dia lagarto é só aí pessoal forte abraço a todos e até o próximo vídeo